Dicas da Podreira Chris Splatterhead Agora realmente é podreira Bom, o convidado pra vir no programa falou que eu tinha que dar as dicas, né? Trouxe dica literária Trouxe dica musical E trouxe dica de filme Vamos aos musicais primeiro Temos aqui a elite do crossover nacional Criminal Mosh Esses bandidos delinquentes De todas as zonas, né? Na verdade é zona leste, oeste, norte, sul Estou aqui com Criminal Mosh Pensa só, crossover Bodycount Crime, rua Esse é o Criminal Mosh Assistam o show, é foda, é impactante Pra mim é uma revelação do crossover nacional Seguida da segunda Na verdade as duas em primeiro Revelação do crossover Iminente Ataque da cidade de Jandira Banda aí do camarada Dinho Fudido Show brutal Essa banda é tão boa Que foi no show que eles abriram pro nuclear O show foi melhor que a do nuclear Só isso Dicas agora de filme Chris Splatterhead, né? Aficionado por filme Aficionado por filme Vamos lá E aqui é uma loucura E aqui Troma, né? Do coração Os pais aqui do Vingador Tóxico Redneck Zumbis Pra você que é do interior Zumbis Caipiras É isso Bora as dicas literárias Um dos melhores livros da minha vida Deus dos americanos Ficção Não vou falar sobre o que se trata Leiam Que hoje em dia Vocês só veem em vídeos de 15 segundos E leem muito pouco E não poderia faltar Ele Pra você que é do mundo da musculação Pra você que é roqueiro Feio e gordo E quer ser só feio E pode treinar Você agora vai ler A Esclapé de do And Cara, isso aqui é que nem o Death Metal da Suécia Que nem o All Ages do Strayhead Do Hardcore Que nem o Please Kill Me Do Punk Esse é o livro do Ferro da Mãe Musculação Se você quer ser, entender Saber, respirar E viver a musculação Você tem que ler isso aqui Mas eu sou um cara forte Aí o cara foi governador da Califórnia Leiam esse livro Quantas vezes Missouri Olympia O cara é foda E ainda salvou Sarah O'Connor Além de tudo Então é isso aí Acabou Semana que vem a gente volta E chupa essa E manda um abraço aí Pra Pink Floyd Ah não é hoje Tchau 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 Tchau